A 23ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes movimentou a histórica cidade mineira. Durante nove dias foram 113 filmes em pré-estréias mundiais e nacionais de 17 estados. A cidade foi dotada de toda a infraestrutura para sediar uma programação intensa, abrangente e gratuita. Foi um projeto muito feliz, acho que é uma das mostras mais bonitas que a gente já fez. Montamos quatro espaços de exibição, de interação. A Mostra Tiradentes abriu o calendário audiovisual brasileiro e reafirmou seu compromisso com a formação, reflexão, exibição e difusão do cinema brasileiro contemporâneo. O cinema transmite todas as questões da sociedade e para nós do setor de ensinamento é muito bacana. Esse festival está muito legal e a gente vê a interação de toda a sociedade. Antônio e Camila Pitanga foram os homenageados desta edição. Ícones de seus próprios tempos, pai e filha receberam o troféu barroco na cerimônia de abertura. Durante a programação, o público pôde conferir na Mostra Homenagem filmes que marcaram a trajetória dos artistas. O Brasil inteiro está aqui discutindo cinema, debatendo a vida, debatendo a sociedade, debatendo a política. Então eu saio daqui vestido de emoção. Para mim é uma honra enorme, porque são 80 anos de vida, 42 anos de vida, dois atores, dois atores que não deixaram de sonhar. A imaginação como potência foi o tema desta edição que propôs novas maneiras de ver, produzir e se relacionar com as imagens. Está num momento em que a gente é tentado a nos declararmos vítimas da situação. E os filmes, muitos deles não estão fazendo isso. Estão nadando na contracorrente e vendo que talvez outros mundos e outras lógicas de existência podem ser possíveis. Ao todo, foram exibidos 31 longas, 1 média e 81 curtas-metragens, divididos em 53 sessões. A Mostra Olhos Livres apresentou longas de cineastas experientes que concorrem ao prêmio Carlos Heinchenbach. Destaque na programação, a Mostra Aurora, dedicada a filmes de realizadores em início de carreira, apresentou oito longas inéditos que foram avaliados pelo júri oficial. Pensar esses filmes também a partir das imagens que estão sendo criadas, os corpos que estão ali, que tipo de performance, que tipo de trabalho com arquivo, quer dizer, quais são as ferramentas dos realizadores para lidar com essa matéria da vida. Então acho que a imaginação está em tudo isso. A imaginação como potência foi o mote para os curtas e longas da Mostra Temática. Dez filmes foram exibidos na Mostra Foco Minas, que colocou em evidência a produção audiovisual mineira. Nas sessões populares da Mostra Praça, o público assistiu a filmes ao ar livre e participou de bate-papo após as sessões. É um jeito de levar o cinema para as pessoas, de democratizar, e a gente precisa muito disso. No nosso país, no momento em que a gente está, a cultura tem que ser espalhada e eu estou achando o máximo. Com produções do Nordeste e Sudeste, a Mostra Foco apresentou curtas que retratam os conflitos da existência na contemporaneidade. Já a Mostra Panorama trouxe um recorte da produção de curtas brasileiros realizados em 2019. Muitas questões dos anos anteriores continuam sendo tratadas, mas a cada ano a gente tem uma inovação, a cada ano a gente tem uma novidade, a gente tem um grupo de filmes que se destaca por apontar alguma coisa que não tinha sido discutida nos outros anos. O cinema é em constante movimento, a produção é muito viva e os curtas dão conta muito disso no imediato. A sessão debate apresentou filmes seguidos de conversa com os diretores. Já a Mostra Formação apresentou curtas produzidas por estudantes de escolas de cinema e universidades. E a mostrinha fez a alegria do público infantil com a exibição de filmes e a presença da turma do Pipoca. No começo do ano é legal ter um cineminha aqui para a gente assistir também, né? Já que a cidade é cheia de turistas e aqui fica mais animado. A Mostra Valores elegeu como protagonista desta edição a Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários Tiradentes. A mostra promoveu também exposição fotográfica e exibição de filmes que destacaram Tiradentes nas telas. Participando dessa mostra a gente está fechando um ciclo, né? Porque é isso, a produção foi feita aqui e a gente está apresentando um documentário para os habitantes da cidade, para as pessoas que vêm para Tiradentes conhecer a cidade, então faz muito sentido. E é um orgulho enorme para a gente. Desde a primeira edição, a Mostra de Tiradentes promove a formação e capacitação de profissionais da área. Este ano foram 10 oficinas gratuitas para jovens e adultos que certificaram 250 alunos. E nessas oficinas dá para a gente aprender bastante coisa de cinema e da indústria audiovisual. E acho que é válido essa troca de conhecimento, assim, para todo mundo sair ganhando e trazer muita coisa boa para a cidade e para a indústria no geral. O 23º Seminário do Cinema Brasileiro complementa a programação de filmes. Foram 39 debates abertos ao público, que reuniram 72 profissionais, entre críticos acadêmicos, pesquisadores, diretores e imprensa. O debate sobre os filmes é essencial para que os filmes reverberem, para que eles desenvolvam várias das suas potencialidades, digamos assim. O filme só se completa no contato com o espectador. No debate internacional, convidados da Argentina, Espanha e Portugal falaram sobre a presença do cinema brasileiro nas telas do mundo. Há muitos filmes em estreia aqui na Mostra de Tiradentes. E isso faz com que nós que estamos do outro lado a fechar a programação, é uma oportunidade única de poder ver esses filmes em primeira mão. Espaço aberto para o diálogo, as rodas de conversa colocaram em pauta temas contemporâneos, gerando diálogo entre profissionais e o público. Para mim está sendo muito importante, tanto fazer esse filme, participar do festival e essa mesa agora, que é uma conversa, eu sei que vão vir pessoas para fazer perguntas para a gente e a gente poder falar da nossa vida. A programação plural e abrangente promoveu ainda exposições, lançamentos de livros e atrações artísticas. Nas ruas, o tradicional cortejo das artes agitou o público e comemorou os 302 anos da cidade de Tiradentes. O Sesc Cine Lounge foi palco da videoarte, performances e shows, que reuniram milhares de pessoas e foi ponto de encontro e diálogo do cinema com outras artes. A gente abre o ano com a Mostra de Cinema de Tiradentes. Tem um espaço onde as outras linguagens convergem e acontecem aqui dentro, é assim, é muito feliz e a gente acredita muito mesmo que é nessa parceria. A 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes beneficiou um público de mais de 37 mil pessoas, contou com a participação de profissionais da cultura e do audiovisual, imprensa, comunidades, turistas, moradores, autoridades, empresas patrocinadoras e parceiros, confirmando a importância da Mostra no cenário audiovisual brasileiro. Eu acho que durante nove dias de evento, esse debate foi intenso e a gente provou que a cultura precisa ser protegida, que precisamos de políticas públicas, que precisamos ser respeitados também como indústria, que gera emprego, que gera renda, que gera negócios, que fazemos parte de uma indústria que mais cresce no mundo, que é a indústria do entretenimento. Então a gente fecha essa edição com esse sentimento de missão cumprida e com a certeza que a gente deve estar cada dia mais encorajado para a gente seguir com o nosso trabalho e para a gente promover aquilo que é produzido no Brasil. A Universo Produção agradece a cidade, a equipe e a todos que fizeram parte dessa edição. O próximo encontro do Cinema Sem Fronteiras já tem data marcada. Acontece de 24 a 29 de junho, na cidade histórica de Ouro Preto, que vai sediar a 15ª Cineop. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho